Olá, internauta! A gente está aqui na vitrine tecnológica e nós encontramos o produtor Simval Matos, que é lá do município de Alto Alegre dos Parecís. Está encantado aqui com a vitrine, né, seu Simval? Estou encantado, eu acho muito lindo, gosto, já vim uma vez e estou aqui de novo, se Deus quiser, estou aqui de novo. E o senhor é produtor do que lá em Alto Alegre? Café, leite. Combinação corretinha, né? Café e leite. Que bicho é bom, né? O café e leite é gostoso, né? Eu gosto de ver o milho, porque eu também pranto milho, só para dar silagem para as vacas, né? Certo. Eu sempre pranto milho, porque a gente faz a silagem para poder ajudar a vaca no verão, né, que é muito bom demais, né? O complemento alimentar do animal, né? E rende a produção, né? É muito importante, né? E o milho lá na propriedade está bonito assim? Bonito. Se zelar bem, é a mesma coisa desse aí, outra vez até melhor, porque a terra lá é bem fértil, né? E o que mais que o senhor veio para a Rondônia Rural, o senhor interessado em ver? Aqui eu vim interessado em todas as coisas assim, de agricultura, né? Porque eu gosto de tudo, eu gosto do gado, gosto do café, gosto da planta de milho, de arroz, de tudo, né? E aqui a gente encontra, né? Daqui o produtor sai realmente com conhecimento para aplicar no campo? Sai com conhecimento preparado, porque aqui tem de tudo que o agricultor precisa, de tudo. É de tudo, não falta nada, né? Aqui a gente só falta aprender, tem de vir para aprender, né? Senão não consegue, né? Verdade. A gente fica lá trabalhando assim, meio de qualquer jeito, não consegue aqui, né? Aqui tem de tudo. Obrigada, seu Simval, e boa sorte lá na propriedade e que o milho cresça ainda mais bonito. Mais bonito. Conforme o trato, né? Será bem melhor. E a gente vê toda a produção da gente melhorar, não é? Obrigada, seu Simval. Gente, é isso mesmo. Muitos produtores empolgados com o que estão vendo aqui na vitrine tecnológica, nessa área de 4 hectares, a Embrapa caprichou no plantio de culturas, na demonstração do que dá certo para o estado de Rondônia. E a gente vai ficar acompanhando aqui toda essa empolgação dos produtores rurais. Porque notícia, só se for agora, Rondônia agora, na cobertura da 5ª Rondônia Rural Show. E a gente vai ficar acompanhando aqui toda essa empolgação dos produtores.